Boa tarde, turminha! Hoje é quinta-feira e eu tô com muita saudade de vocês. E vocês, como estão? Percebi que tem umas pessoas que não estão mandando fotos das atividades. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu quero ver a foto de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os numerais. Vamos ver quem se lembra como se chama este numeral aqui. Numeral 1. Como se chama este numeral aqui? Numeral 2. 1, 2. Como se chama este numeral aqui? Numeral 3. 1, 2, 3. Numeral 4. 1, 2, 3, 4. Como se chama este numeral aqui? Numeral 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem! Agora, a atividade que a gente vai realizar é uma atividade de agrupamento, tá bom? Espera um pouquinho que a prof já vai arrumar aqui pra gente fazê-la juntos. Agora, a prof agrupou dessa forma, usando folhas, que é pra poder ficar mais fácil pra vocês visualizarem os campos. Mas vocês podem estar fazendo círculo no chão, ou em algum papel, ou utilizando potes, que também fica bem legal pra separar. A primeira forma de realizar essa atividade é simples. Você vai simplesmente pedir pra criança contar. Coloca uma canetinha no campo do numeral 1. Agora, conta duas canetinhas. Uma, duas. Agora, três. Uma, duas. Três. Agora, quatro. Uma, duas. Três. Quatro. Agora, cinco. Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Muito bem! A segunda forma de realizar essa atividade vai trabalhar a percepção visual. Você pode começar da seguinte forma. Quantas canetinhas rosa que tem aqui? Uma. Qual é o numeral? Um. Quantas canetinhas amarelas que tem? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Qual é o numeral cinco? Um. Quantas canetinhas pretas? Uma. Duas. Qual o numeral dois? Quantas canetinhas verdes? Uma. Duas. Três. Numeral três. Três. E quantas canetinhas vermelhas? Uma. Duas. Três. Quatro. No numeral quatro. Pode estar usando também massinha ou pecinha de encaixe para poder fazer essa distinção das cores. Tá bom? Quero ver como é que ficou de vocês aí. Depois tem a atividade impressa lá para fazer o agrupamento de acordo com a quantidade do numeral. Tá bom? Um beijo. Até.